Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão Quebra de ladinho, flexiona, põe o som desse pontinho Cado talentinho, quebra de ladinho, flexiona, flexiona, flexiona As novinha da caiola, tô na onda embrasada O guia é toda a bregadeira, que pouco grave na quebrada O balão já tá aceso, e eu já tô bem grande Bregadeira do momento, virou foi vivo Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão Com vocês, pra vocês, Léo Santana Isso é o gigantinho, boyzinho Fica no talentinho, chama, quebra de ladinho Flexiona, põe o som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona, põe o som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona, põe o som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona, põe o som desse pontinho As novinhas da caiola, estou na onda embrasada Com o gigante Léo Santana, que pouco grave na quebrada O balão já tá aceso, e eu já tô bem grande Bregadeira do momento, vozinho O gigante virou rei, virou foi rei, virou foi rei De verdade, o meu ar, fiquei sem chão Alô, alô, boicinho Fico mais O gigante quebrada O gigante quebrada Eu tô com vida já Ceixo Pachame Deixa Marquame Marquame